Quem foi Epicuro de Samos, o grande filósofo da Grécia Antiga, que nasceu no ano de 341 e morreu em 271 a.C.? Epicuro, como o nome já diz, nasceu em Samos, se deslocou para Atenas para estudar filosofia. Lá em Atenas, Epicuro pegou um momento muito difícil da história da Grécia Antiga, que é aquele momento em que Alexandre o Grande conquista a Grécia e anexa a Grécia ao grande império da Macedônia. Há um profundo mal-estar na vida política dos gregos, há um desencantamento, há uma crise, porque os gregos perdem a sua autonomia, a sua liberdade, a sua identidade cultural. Nesse instante, Epicuro e muitos outros filósofos se retiram da vida pública, da vida urbana e se afastam, buscam uma vida mais próxima da natureza. Epicuro, então, funda uma importante escola de filosofia, chamada Escola do Jardim, que era, de fato, no Jardim, em uma zona mais rural. Na Escola do Jardim, ou na Escola Epicurista, o filósofo produz mais de 300 obras, em geral tratando do tema da ética. Boa parte dessas obras se perderam quando houve o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Mas nós temos ainda alguns fragmentos onde o Epicuro trata de questões de ética, como, por exemplo, esse livrinho aqui, Carta a Meneceu, ou Carta sobre a Felicidade. Veja que Epicuro está muito preocupado com a vida das pessoas. Ele é considerado um médico da alma. Ele entende que a finalidade da filosofia não é outra que não há felicidade. Por que existe a filosofia? Para que o homem possa ser feliz. Essa é a finalidade da filosofia. E é isso que ele vai ensinar na sua escola. Uma escola aberta a todos. A mulheres, a escravos, a crianças, a adultos, a todos. Uma escola bem diferente da escola platônica, que não recebia nem mulheres, nem escravos. É lá na escola de Epicuro, na escola do jardim, que ele vai propor, então, toda uma elaboração a respeito do que é a eudaimonia, do que é a felicidade. Como ser feliz quando as coisas não estão indo bem. Como ser feliz quando a vida está muito difícil. Veja que interessante. O Aristóteles desenvolveu também uma proposta de felicidade. está lá em ética nicômico. Mas Aristóteles, ele tratou do tema da eudaimonia quando as coisas na Grécia estavam indo relativamente bem. Agora, Epicuro, de forma contrária, ele propõe um cuidado de si para viver bem, para ser feliz em um momento profundamente desafiador. É fácil ser feliz quando tudo tudo vai bem. O desafio é ser feliz quando as coisas estão muito difíceis. E para Epicuro, então, se a finalidade da filosofia é a eudaimonia, é a felicidade, quais são as condições para atingir essa finalidade? Epicuro entende que a felicidade nada mais é do que a junção de dois elementos fundamentais. presta atenção nisso. Veja que importante. Dois elementos fundamentais para que você possa viver bem e ser feliz. O primeiro elemento, Epicuro chama de ataraxia. Ataraxia. E o segundo elemento, Epicuro chama de aponia. Aponia. Ataraxia e aponia são as condições para uma vida feliz. Para uma vida marcada pela eudaimonia. O que é ataraxia? Se não, a tranquilidade da alma. Ataraxia consiste em ausência de inquietude, tranquilidade, serenidade, paz de espírito, como nós diríamos hoje. Notem que alma, para os gregos, não tem uma conotação religiosa. Alma significa tão somente o intelecto, psique. Portanto, para ser feliz, você tem que manter a sua mente tranquila, sua alma tranquila, serena. E o que é que nos tira a tranquilidade? O que é que nos perturba a alma? Se não, em geral, as preocupações exageradas com o futuro? Ou as preocupações exageradas com situações que já se passaram? Notem, e é isso que Epicuro vai mostrar, que muito do que nos tira a tranquilidade da alma, que nos priva, portanto, da ataraxia, não são situações reais do hoje, do presente, mas são, sim, ilusões. Em muitas situações, nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Portanto, para viver bem, para ser feliz, é fundamental cultivar a ataraxia, fazer uma reflexão, uma profunda reflexão intelectual, um exercício racional, para perceber, será que isso que está tirando a minha paz de espírito, será que esse pensamento que está me esgotando, me fazendo mal, me angustiando, tem uma causa real? Será que esse pensamento não passa de imaginação, de fantasia? Se você fizer esse exercício de forma constante, você vai conseguir perceber que muito daquilo que te faz mal, que tira a tua tranquilidade, a tua serenidade, talvez não seja real, seja mera imaginação. Mas não basta cultivar a ataraxia para viver bem, é fundamental também a aponia. Aponia é a ausência de dor. Para viver bem e ser feliz, nós temos que superar a dor, seja a dor física, seja a dor da alma. No caso da dor física, ela nem sempre é possível ser evitada. Talvez a dor física seja decorrente de um acidente, seja decorrente de uma doença. Veja que a dor física, ela pode ser superada, por meio também da reflexão. Você pode se conscientizar que este momento de dor, que eventualmente você esteja passando, ele poderá ser superado, porque há medicamentos, há tratamentos, há meios, há alternativas para superar a dor. A dor não dura para sempre. A dor é sempre momentânea. Se há uma doença, a doença uma hora será tratada. Se for eventualmente uma dor decorrente de um acidente, uma hora ou outra aquela dor, ela perderá o seu efeito. Agora a dor da alma, essa dá um pouco mais de trabalho para superar. Mas você só supera também as dores da alma por meio da reflexão, tentando fazer aquele exercício que nós falamos antes na ataraxia, e perceber se aquilo que está gerando uma dor na alma, se aquele sentimento, se ele faz sentido ou não. Talvez a dor na alma tenha uma causa real. Talvez seja decorrente da perda de um ente querido, é uma experiência de luto, veja que essas experiências que geram dor na alma, elas podem também ser superadas. Desde que a gente aprenda a racionalizar esse sentimento, desde que a gente aprenda a olhar de forma correta para aquilo que causa a dor na alma. Entender, por exemplo, que aquela pessoa que se foi, que partiu, que faleceu, ela concluiu o seu ciclo vital, que ela viveu com dignidade, que ela teve uma boa vida, e que todos nós, mais cedo ou mais tarde, também concluiremos o nosso ciclo vital. Perceba que por meio da reflexão, do exercício mental, é possível dar respostas a esses elementos que geram a dor na alma. E assim, por meio da ataraxia e da aponia, é possível ter uma boa vida, viver bem e ser feliz. É claro que há outros remédios que Epicuro vai indicar para vivermos bem e sermos felizes. Vamos ver isso no próximo vídeo.